Pessoal, eu estou aqui na Assembleia dos Trabalhadores de Educação do SINHUT. Eles fazem agora uma luta para recebimento do piso salarial nacional, que já é lei e é um compromisso do governador Fernando Pimentel. Essa Assembleia de hoje está sendo dirigida pela professora Beatriz Siqueira. Eu fiz questão de vir e apoiar. Bem porque os professores foram os principais responsáveis no Brasil e aqui em Minas foi fundamental para derrotar o governo golpista do Temer na reforma da Previdência. Esses professores têm estado, com todos os trabalhadores e o povo brasileiro, contrário ao golpe e ao projeto neoliberal no Brasil. E agora preciso do nosso apoio para que também a reivindicação deles seja atendida. Eu tenho participado de todas as negociações entre governo e sindicato, inclusive insistido muito que o diálogo é a melhor forma de resolvermos esse impasse. No dia 8, os professores iniciam uma greve e tem uma Assembleia. Até lá, o governador Fernando Pimentel se comprometeu de apresentar uma proposta aos trabalhadores de educação. Vamos trabalhar nesse sentido, mas sem sombra de dúvida, sempre apoiando a categoria. Parabéns aos trabalhadores de educação, sempre na luta, fora Temer, contra o golpe. Grande abraço.